O sujeito começa dizendo que bandido bom é bandido morto e no final das contas persegue os seus investigadores inocentes. Não, eu não estou falando sobre o governo Bolsonaro, eu estou falando sobre Death Note. E eu nunca pensei que eu estaria falando sobre Death Note num vídeo sério, né, sobre anime, num vídeo sério em que eu não estivesse falando sobre os meus hobbies. Mas virou matéria de interesse público depois de uma reportagem da Record, né, dizendo que o Death Note era uma coisa malvadona que fazia os filhos brigarem com os pais e até os filhos anotarem o nome dos pais no caderninho pra matar os pais dentro desse anime, né, que é diabólico, né, que está espalhando a discórdia. Inclusive parlamentares, né, fizeram discursos falando sobre o assunto, né, vocês vão ver aí, parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, falando pros pais ficarem de olho nesse negócio, que esse negócio é perigoso. Eu quero dar uma alerta mais uma vez aos senhores pais, pelo amor de Deus, prestem muita atenção no que os seus filhos estão lendo. Muita atenção, porque tem jovens matando os outros e se matando por causa desse tipo de nojeira. É esse tipo de coisa que estão colocando o nosso país, destruindo a nossa juventude. A nossa população de jovens e adolescentes e crianças estão sendo destruídas. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você anotar o nome do seu melhor amigo do Death Note aqui, do botão de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, no sininho pra você receber as notificações, no joinha, lembrar que tem Congresso Nacional do MBL. Meus amigos, hoje os jovens só sabem falar de uma coisa, o povo brasileiro só quer saber de uma coisa, de Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Eu não consigo mais parar na padaria, não consigo mais ir ao posto de gasolina, porque tá todo mundo falando só de Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Então, se você ainda não comprou os seus ingressos, compre, acho que mais de 80% já tá vendido. Então, se você não comprar, você basicamente vai ficar sem. E é um evento extremamente legal, altas aventuras com uma turminha do barulho. Muito bem, Death Note. Death Note não é um anime novo, não é um mangá novo, né? Salvo engano, é de 2007, né? Fez muito sucesso no Japão, fez muito sucesso nos Estados Unidos e muito sucesso no Brasil já faz algum tempo. Só que isso entrou na pauta, né? No radar agora da Record, porque Death Note é transmitido pelo Netflix, né? E agora, então, está na casa da família tradicional brasileira, né? Do seu filho que tá lá navegando pelas internets e, de repente, vê um anime que parece inocente, né? Que parece uma coisinha, assim, inofensiva. Mas depois, quando você vai ver, tem cenas que chocariam até adultos, né? Na descrição da TV Record. Primeiro que eles ignoram completamente a classificação indicativa, né? Tá lá de 16 para 18 anos. Eu, pessoalmente, li com 12 anos de idade, enquanto escutava Psycho Killer do Slipknot. E não me tornei um psicopata, né? Não saí escrevendo o nome de coleguinha no caderninho pro coleguinha ter ataque cardíaco, né? Nunca fiz isso, né? Eu tenho um Death Note, aliás, em casa eu deveria utilizá-lo pra esse vídeo, aliás. Mas não vai dar tempo de ir lá em casa pegar o Death Note. E eu só vou dizer que é uma bizarrice, né? Primeiro, uma reportagem lá de 11 minutos, que é muito tempo pra uma emissora de televisão, dedicada a atacar um anime que já tá aí faz muito tempo, já fez sucesso no Brasil faz muito tempo. Tem uma classificação de 16 para 18 anos de idade. Mas se uma pessoa com menos dessa idade assistir, normalmente eu não vejo nenhum grande problema, né? Você vê muita coisa pior no noticiário do dia a dia, né? Basta coisa que é veiculada de manhã, que é veiculada à tarde, em canal de televisão aberto. Quem é você? Lúcifer! E que não vai afetar em nada o desenvolvimento psicológico da criança e nem vai transformar ninguém em maluco, né? Aliás, essa sanha, né? De perseguir, e tem muito isso na Record, né? De querer perseguir anime, de querer perseguir jogo eletrônico, né? Pô, quantas vezes a gente ainda não viu? Ah, dos games que matam e tal. Eu lembro quando eu era criança que tinha um sensacionalismo... Eu lembro de duas coisas, né? Tinha um sensacionalismo em cima de Carmageddon, né? Eu lembro de ver, ah, o Carmageddon é um jogo do capeta e tal, que o objetivo é você atropelar pessoas, né? Isso é um sacrifício pro demônio, não sei o quê. Eu lembro de ver uma matéria assim. E lembro também, né, que quando eu era criança na escola, né? Uma das coisas que a gente assistia lá na TV Globinho, fazia sucesso e levava pra escola pra jogar e tal, era o Yu-Gi-Oh! E aí tinha, eu não sei qual canal lá que fez, lá pelos anos 2000, né? O boato de que Yu-Gi-Oh! era um jogo de cartas do demônio, né? Que capturava sua alma, não sei o quê. Lembro que eu frequentava nessa época, Sei-Chi-O-No-Ye. Vocês conhecem a Sei-Chi-O-No-Ye? Sei-Chi-O-No-Ye, né? Que junta ali gente de diversas espiritualidades diferentes e tal. Quando eu era criança, eu frequentava a Sei-Chi-O-No-Ye e jogava Yu-Gi-Oh! Com os coleguinhas. Você lembra que alguns coleguinhas a mamãe não deixava jogar Yu-Gi-Oh! Ou porque era coisa do demônio, né? Enfim. Saia do armário, demônio! Acho que eu tenho até hoje, inclusive, da Sei-Chi-O-No-Ye, o meu livro do Chuva de Néctar da Verdade. Olha só, momentos de lembrança aqui. Mas enfim, né? Tá virando matéria de interesse público. E eu já tô fazendo esse vídeo pra me antecipar, né? Pra caso surja, a nível federal, algum projeto de lei pra proibir, pra limitar, né? Anime, mangá ou jogos eletrônicos. Já me colocar aqui como posicionamento firme, né? Se tiver isso, vai inevitavelmente ter que passar pela comissão do qual eu sou membro titular. Que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Qualquer tipo de proibição, né? Qualquer projeto de lei, na realidade, precisa ter sua constitucionalidade, sua legalidade, sua técnica legislativa, analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. E já aviso que a minha obstrução e minha oposição vai ser completa a qualquer projeto que busque perseguir, né? Que busque censurar, que busque fazer com que o Estado cumpra o papel que deveria ser dos pais, né? E até meio bizarro, né? Que é gente conservadora, muitas vezes, que se diz conservadora. Mas que quer um Estado que é totalitário, que tem o poder suficiente, não só pra entrar no seu bolso, mas entrar no seu quintal, na sua casa e determinar o que o seu filho assiste ou deixa de assistir, né? Nesses momentos que você vê quem realmente defende o Estado mínimo, né? Por convicção, que defende as liberdades individuais por convicção. E quem defende só nos momentos em que é conveniente. Mas, de todo modo, né? É bom já deixar o alerta. Já tô de olho aberto aqui pra qualquer proibição. Um japonês falar que tá de olho aberto é foda, né? Mas já tô aqui esperto pra ver se qualquer proibição, qualquer censura vai vir pra Câmara dos Deputados pra gente já trabalhar pra matar o mal pela raiz, né? Pra que as nossas crianças, né? Criança brasileira seja educada na arte do Death Note, né? Que já, sobretudo, tem benefícios, né? Primeiro que o sujeito, pra escrever uma coisa no caderno, precisa estar alfabetizado, né? Já é um incentivo à universalização, à erradicação do analfabetismo, né? E outra coisa também que os dois protagonistas são pessoas muito inteligentes, né? Isso, sem dúvida nenhuma, vai instigar o pensamento das nossas crianças pra elas serem mais criativas e produtivas no seu dia a dia. Então, nós vamos lutar pelo direito de assistir Death Note e de assistir outros animes de jogar Yu-Gi-Oh! De jogar Carmageddon e aquilo que nem existe mais. E outros joguinhos que não tem absolutamente nada a ver com coisa do capeta, não tem absolutamente nada a ver com coisa malvada. É obra de arte, né? Como várias obras retratam a vida, a morte, retratam deuses, semideuses, o que há de místico, o que não há de místico. E é assim que se constrói a humanidade e sempre se fez com obras de ficção. E a gente precisa sempre lembrar que ficção é ficção. E na ficção você retrata o que você quiser como ficção. Muito bem, que ninguém escreva o nominho de vocês no caderninho. E a gente precisa ver o nome de vocês no caderninho.